Vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí o easter egg do novo níveis da PRF e também ele no menu do jogo Hoje eu vou ensinar vocês a como colocar o níveis da PRF e como tá ativando o easter egg Sim, eu vou conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo Então mano, não perca por esperar porque mano, é muita coisa top Então pra isso eu já peguei aqui um carro que o Seb já teve na vida real Que no caso é o Mustang, como vocês sabem na próxima atualização vai vir muita coisa Como a nova McLaren, a nova Port Macan, os NPCs da PRF e também o níveis da PRF Tudo isso disponível na nova atualização logo logo, beleza rapaziada? Então mano, é muita, mas muita coisa top e a atualização falta muito pouco pra sair Como coisa de tipo assim, dias né rapaziada? Falta dias pra nova atualização sair Então vamos vir aqui na zona rural porque vai ser aqui que eu vou fazer esse bug Até porque é aqui que o pátio da PRF fica e vai ser nesse local aqui que eu vou conseguir ativar o níveis da PRF Tanto no menu do jogo quanto no easter egg Então vamos parar nosso Mustang aqui do lado da Porsche aqui Da Porsche não né mano, caramba, como que eu confundi uma Dodge Ram com uma Porsche Parar aqui o Mustang do lado de uma Dodge Ram, quase que eu ia esquecendo o nome E aqui é a Polícia Rodoviária Federal, mais especificadamente PRF né rapaziada? Que é a abreviação desse nome aí Então ó, basicamente aqui é o centro da PRF, o pátio da PRF Então pra isso o que que eu vou tá fazendo? Eu vou precisar ir em algum certo local aqui Mas pra isso vamos colocar aqui o nosso chapéu né, pra dar uma cara mais de bravo Então mano ó, vamos dar uma analisada por aqui A gente precisa dar uma bela e boa analisada Peço desculpa aí vocês também rapaziada Por mano tá faltando alguns vídeos É porque toma correria danada Mas mano, acho, creio que a partir de hoje ou amanhã já volta normalmente Mano, a gente vai até o final do ano com 2 a 3 vídeos por dia Beleza rapaziada? Então mano, até agora aqui não tem nada Eu já procurei aqui em todos os locais e não tem nada Basicamente é tipo assim, bom exemplo aqui ó Eu ficar parado nesse local aqui pra ver se aparece Mas até agora não apareceu nada Então basicamente é isso que eu tenho que ficar fazendo Vamos vir pra cá agora pra ver se a gente acha pelo menos alguma coisa pra esse lado aqui ó Deixa eu ver aqui ó, aqui tá só o Mustang O Mustang, é mano, aparentemente vai ser bem difícil aí hein rapaziada Vai ser bem difícil pra gente tá desvendando esse mistério Bora procurar pra cá Caramba mano, vai ser uma missão meio que impossível hein rapaziada Essa missão vai ser missão impossível Eu já rodei aqui tudo e não acho esse easter egg Mas tem uma parada que eu vou conseguir Eu vou ter que ir lá no posto de gasolina pra ver com o frentista Porque mano, frentista é gente boa Vocês sabem que todos os vídeos aqui do canal Ele me ajuda né Ah mano, achar os easter eggs né rapaziada Então esse segredinho eu não posso contar pra vocês Mas eu vou vir aqui pra conversar com ele Então bora vir aqui ó, com o Mustangão Só que eu fiz errado né mano Eu vim de Mustang aí numa zona rural Não fez muito sentido ó Olha ele aqui ó, deixa eu descer aqui pra conversar com ele Mano, daqui a pouco ele acha que eu vou assaltar ele né Um carro desse aqui mano, olha isso daqui Um carro todo lacrado, monstruoso Chega pra ele aqui, o que ele vai achar né E aí, seu Zé Não sei se é seu Zé, como é que é seu nome Opa rapaz, meu nome é Jonathan Mas da próxima vez chega com mais calma Que eu fiquei com medo desse carro seu Não meu rapaz, fica tranquilo O que é que é tudo sobre as manhas, beleza É o seguinte cara Você não sabe aí de algum easter egg Ou de alguma função que tem como a gente levar o nível da PRF pro menu do jogo Olha rapaz, eu sei sim Primeiro você tem que pegar o easter egg né Dessa skin, que é muito difícil E logo após você pegar o easter egg Já vai aparecer automaticamente o nível no menu do jogo Beleza meu patrão Então, tá Mas cadê o easter egg? Olha rapaz, isso daí já é problema seu Ah, sem educação Eita, pega rapaziada Como que eu vou achar agora esse easter egg? Mano, é missão impossível rapaziada É missão impossível Mas eu vou fazer de tudo aqui Pra gente conseguir achar esse easter egg Mano, vou seguir essa Dodge Ram aqui Vamos ver até onde essa Dodge Ram vai Às vezes eu seguindo essa Dodge Ram toda preta aqui Eu posso ter alguma dica né De alguma coisa, sei lá Ou algo do tipo Ai mano, não aguento esperar mano Eu não aguento esperar Caramba mano Tá bem difícil hein rapaziada Vou ser sincero com vocês Aqui tá bem difícil pra gente achar Vamos procurar pra cá Aqui também não tem nada Mano do céu O que que eu tô arrumando rapaziada Vai ser muito, mas muito difícil de achar esse easter egg E rapaziada, lembrando que no final do vídeo Vai ter todos os stories do SEB, beleza? Falando sobre a nova atualização Mais especificadamente né mano Da atualização Então vai ter tudo no final do vídeo É, mas mano Meu foco é achar o easter egg mano É, achei esse easter egg Eita, pega mano Caramba mano Só fui eu subir aqui na montanha Olha a imagem que apareceu aí Caraca velho Apareceu a imagem do easter egg do menu do jogo Nossa mano Caramba mano Deixa eu tirar essa imagem aqui Boa mano Ai caramba mano Cai que Mustang aqui embaixo Deixa eu ver aqui mano Deixa eu ver aqui mano No menu do jogo Pra ver se realmente é verdade mano Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos vir aqui agora mano É agora, é agora, é agora Eita Pega rapaziada Olha aí a skin da PRF do Nives Mano do céu Muito, mas muito Top mesmo Não, 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 não Não é possível Não é possível mano Vou até pegar aqui ó Peguei aqui ó A BMW 320i Agora mano Vou ter que ir ali na oficina Porque mano Vai ser agora Que eu vou fazer esse bug aí Pra mim jogar com esses níveis da PRF Caraca mano Olha esses níveis da PRF Que carro sensacional Então vamos tentar dar um jeito De fazer um bug aqui Pra mano Isso dar tudo certo Boa mano Boa Aqui em dose Quádrupla Porque eu acho São 4 spoilers Que eu vou Postar São 4 ou 3 Mas Enfim Passando aqui pra avisar vocês Que Eu vou postar alguns spoilers De uma atualização Que vai sair no Reb Eu acho que vocês vão Custir muito E É uma coisa bacana Nós vamos começar logo Botando um spoiler Logo de Arrebentar tudo É Aguarda Mas agora sério galera O spoiler Que eu vou postar hoje Vai ser louco E tem os próximos spoilers Também que eu vou postar Que eu acho que vocês vão curtir São As coisas legais Que nós vamos Preparar pra Essa atualizaçãozinha pequena Porque Nós estamos fazendo Essa atualizaçãozinha pequena E Depois nós vamos fazer A atualização do Halloween Que já tá perto Então isso é um spoiler Adiantado pra vocês Porque Não é spoiler Porque sempre no Halloween Nós fazemos uma Atualização temática Então É isso Mas Vocês vão curtir Esse spoiler E Assim que nós terminar isso Voltamos pra Atualização do som É um trem que tá dando Um trabalho danado Porque É um trem novo Nós estamos fazendo E vocês vão curtir também Mas sério A atualização do som Tá dando um trabalho Porque É realmente uma coisa nova E Ela vai ser um trem Completamente diferente Então Essa requer um pouco De atenção Porque nós pegamos Muita referência de som Com vocês No Discord E aí Nós estamos fazendo Realmente algo Bem 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 Feito Entendeu Vai ser um trem Bem realmente detalhado E vai ser um trem Louco Então já posso Adiantar isso Vai ser um trem Bem louco Mas os spoilers Que eu vou postar agora Não tem a ver com isso ainda Só tô falando isso aqui Pra vocês Pra vocês ficarem tranquilos Que a atualização de som De caixa de som Tá sendo feita ainda E é algo que Nós estamos fazendo Realmente com Um carinhozinho a mais Porque É uma coisa nova E acho que vocês Eu curti muito Então é É só esperar Que eu acho que vocês Vão achar muito da hora Mas esse spoiler Agora É Ó Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Quem conhece Aqui já das antigas Sab Games Sabe que toda vez Que eu troco de carro Nós coloca ele no jogo Então é um spoiler Já esperado esse Esse spoiler Eu vou começar a dizer Sobre ele agora É um spoiler Já esperado Então Eu acho que vocês Vão achar Esse carro Muito doido Não Eu Eu achei o carro Fenomenal É isso né Vamos ver Vamos ver Tá ligado Tchau Tchau Tchau